Todo dia de madrugada eu tô no plantão O menor assim dá uma rajada no caveirão A coroa vai correr, o faleque vai tremer Manudinho deixou pesadão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menor assim dá uma rajada no caveirão É que eu tive que aprendi Nossa vida é nada a ocorrer Manudinho deixou pesadão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menor assim dá uma rajada no caveirão É mais um ano que se passa e os criatai Todos que tiver mandado vai cair É que eu tive que aprendi Nossa vida é nada a ocorrer Manudinho deixou pesadão É mais um dia o menor tá traficando O menor do São Carlos Queirozane Os criatai tiro e deu mais de trinta crente É que aqui tu sabe que eles não brotam E o Manudinho... Mandou ouvir um arsenal de merro Todo dia de madrugada eu tô no plantão O menor assim dá uma rajada no caveirão A coroa vai correr O falete vai tremer Manudinho deixou pesadão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menor assim dá uma rajada no caveirão É que eu tive que aprendi Nossa vida é nada a ocorrer Manudinho deixou pesadão Todo dia de madrugada eu tô no plantão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menor assim dá uma rajada no caveirão É mais um ano que se passa e os criatai Todos que tiver mandado vai cair É que eu tive que aprendi Nossa vida é nada a ocorrer Manudinho deixou pesadão É mais um dia os menor tá traficando Dois mil e vinte e quatro o bagulho tá andando É mais um ano que os criatai E quem tiver mandado com certeza vai cair Na comissão os menor te fura Eu tô com meu kit e tá minha troca na cintura É os criatai mineira, é os criatai do São Carlos O compre de um presidente detestou geral pesado Trapa da mineira do São Carlos Queirozene Os criatai tiro e deu mais de trinta pente É que aqui tu sabe que eles não brotam E o Manudinho deu um arsenal de derrota